Olá, muito boa noite! No ar o nosso Bom Vivã e o programa de hoje vai ser extremamente especial. Por quê? Porque nós vamos falar sobre a segunda maior festa de Santa Catarina e também a mais bonita do Brasil. Eu estou falando do Fulianópolis e para isso já está aí na sua televisão quatro figurinhas que conhecem a história do Fulianópolis. No meu lado esquerdo está Eduardo Gutierrez, ele que faz parte da criação e, claro, também faz parte da diretoria do Fulianópolis. Na outra ponta, Regis Knopp, um fulhão de carteirinha. Esse cara vai em todas, seja em Santa Catarina e também no Nordeste, entre outros lugares. Ao meu lado direito está Simone Monteiro, que já perdeu algum, não? Não, nenhum. Muito bem. E do meu lado esquerdo está Tamara Batista, tudo bem? Tudo bem. Também já foi em todos, né? Todos. A partir de agora a gente vai falar sobre o Fulianópolis. Relaxa, aproveite o nosso Bom Vivã. Você sabe, é transmitido diretamente dos nossos estúdios na linda loja de móveis Forma Bela. Você encontra a Forma Bela aqui em Florianópolis, na rua São Jorge e também na cidade de Balneário Camboriú, na 3ª Avenida. E também da Vox, Volkswagen, é na Vox. Relaxa, aproveite o nosso Bom Vivã, praticamente ao vivo, uma semana antes do Fulianópolis, já está no ar. Muito bem, estamos começando mais um Bom Vivã. Você sabe que o nosso programa é transmitido nos nossos estúdios na linda loja de móveis Forma Bela. Daqui a pouquinho a gente mostra para vocês como foi a inauguração da Clube Hill, uma loja muito bacana situada no Beira Mar Shopping. Presta atenção, hein? Agora a gente vai falar sobre o Fulianópolis. A partir da semana que vem, quinta, sexta e sábado, tem Fulianópolis, uma festa que cada vez mais cresce e cada vez mais é divertida. Para isso, convidei quatro ferinhas. Ferranha não, cara, tem mais de 1,80m, Eduardo Gutiérrez, a Tamara, a Simone e o Regis. Bom, quem vocês acham de vocês quatro se apaixonou pela música baiana antes? Quem foi o primeiro? Provavelmente eu. Eu acho que eu mori em Brasília de 92 a 95 e as micaretas no Brasil começaram mais ou menos em 90, 91. Então, bem nessa época que eu estava indo morar em Brasília, as festas em Brasília eram... A música baiana começou em Brasília, logo se espalhou, assim, começou na Bahia, mas logo se espalhou por Brasília, Goiânia, Nordeste inteiro. E na faculdade, no terceiro ano ainda em Brasília, tudo girava em função da música baiana. Então eu já gosto desse ritmo há 18 anos, praticamente. Guti, você deve ter sido o segundo. Não, mas já fui um pouquinho mais pra frente. A primeira vez que eu fui numa micareta foi em São José do Rio Preto. Na verdade, quando eu fui, já havia um interesse de se fazer a micareta aqui em Florianópolis e eu fui pra conhecer. Já foi tratar como business? Já fui como business. Na verdade, o Doreni, meu sócio, voltou de São Paulo extremamente empolgado em se fazer uma micareta aqui, porque na época ele viu uma micareta com patrocínio da Intelbras em um dos camarotes e aí ligou pro Pedro. O Pedro também festeiro do jeito que é, também se interessou pelo assunto. Depois vieram me procurar, na época a gente fazia algumas festas aqui. E a gente desenvolveu o projeto. A primeira micareta que eu fui conhecer foi, isso deve ter sido, em 2003. Tamara, que ano foi a sua primeira? Eu entrei nessa onda da Xé em 2004, num show da Ivete Sangalo. E aí depois do show eu me apaixonei, em 2005 eu já fui no Floripa Folia, que em 2006 virou o Folianópolis. Desde lá eu fui em todos. Vocês acham que a música baiana é uma e a Ivete Sangalo é outra, ou é tudo a mesma coisa? Eu acho que a Ivete Sangalo tem um pouco do pop, da música pop. Tem gente que fala, eu não gosto de música baiana, mas eu gosto de Ivete. É que tem mudado muito, na verdade, ao longo do tempo, houve uma mudança muito grande no Axé. Então a gente teve desde a época daquela, o pessoal do El Chan e outras músicas daquele, Terra Samba, né? E outras daquele que fizeram sucesso durante um tempo. E depois eles sumiram e outros perduraram por mais tempo. Como foi o caso do Durval, com Asa de Águia, o próprio Chiclete com banana. O que tem o Asa de Águia hoje? O Asa fez 20 anos agora, no show de 20 anos. Quem é mais velho, o Asa ou o Chiclete? O Chiclete. O Chiclete tem 25. A história do Chiclete é muito engraçada, né? Você conhece bem a história. Do Chiclete, eu... Eles estavam para desistir de fazer, né? Eles estavam... O Durval também tinha uma banda antes, de montar o Asa. O Chiclete também tinha uma banda, que eu acho que era Atrás dos Montes, o nome de uma banda. Uma banda de carnaval, mas inexpressiva. E eu acho que depois que inventaram o trio elétrico... Não que inventaram, mas que o trio elétrico começou a ser uma coisa profissional. O Chiclete mudou de nome, subiu para cima do trio e hoje é o carro-chefe da Lão de Salvador. Eles começaram tudo. Eles começaram o Asa, tanto o Asa como o Chiclete, começaram meio que na brincadeira. Assim, festas... Tocando festas... O Chiclete é mais isso. O Chiclete é mais velho que a Tamara. Mais velho que a Tamara. É. E podemos dizer que cada vez com gás maior. Impressionante. O Chiclete está vindo depois de... Me falaram em 15, 17 anos. Nessa época nem era nascido ainda. Faz entre... O Chiclete teve em Florianópolis e agora... Mas pude acompanhar vários shows do Chiclete, em várias micaretas também. Tenho acompanhado bastante nos últimos anos. E sem dúvida é uma energia contagiante. As pessoas que gostam de Chiclete é quase uma religião. Todo mundo fala isso, né? Sem dúvida. Tanto é que foi uma das estratégias esse ano de nós trazermos o Chiclete. Foi em virtude da Ivete ter engravidado e não poder estar presente, infelizmente, no nosso evento. Nós queríamos trazer uma banda à altura. E hoje, pode-se dizer com certeza, sem sombra de dúvida, que o Chiclete, tocando em cima do trio, está à altura da Ivete Sangalo. E as pessoas vêm e o chicleteiro, ele sai de onde ele está, sabendo que o Chiclete vai vir para Florianópolis, ele vem. Tanto é que se pegar os hotéis hoje em Florianópolis, estão praticamente todos lotados. Nós temos amigos que trabalham no Carnaval de Salvador. Isso foi falado para a gente quando nós estávamos no Natal. que tem uma pessoa, que não vou falar o nome, que trabalha para outra banda, trabalha todos os dias do Carnaval. E chega no último dia, ele diz, agora é minha vez. Ele bota um abadá, um camaleão e vai simbora. Vai para o Chiclete e só vai no outro dia encontrar a esposa. Essa história de esposa, cara, ter relacionamento no meio de uma micareta no meio de Carnaval. É mais difícil para o homem ou é mais difícil para a mulher, Simone? Eu sei que você está solteira e que você não tem essa dificuldade no momento. Você já passou alguma micareta namorando? Não, nenhuma. Nenhum Carnaval em Salvador namorando também. Eu já. Eu passei o Folianópolis passado, eu estava namorando e esse ano vou estar namorando de novo. Ano passado eu não tive muito problema, porque eu gosto muito da música, da festa e do astral. Eu acho que quando a pessoa vai nesse clima de curtir a festa, a música, é tranquilo. Porque lógico que tem um pessoal que tenta chegar e tal. Só que não é aquele pessoal que fica insistindo. É muita festa, é, não quer? Então tá, tchau, estou indo embora. E no Folianópolis eu já senti isso, que o respeito é ainda maior. Ou eu estou... Não, é verdade. Porque eu acho que porque está começando ainda muita gente que tu sabe que vai encontrar no Folianópolis. Tem aquela pessoa que fala, eu vou encontrar no Folianópolis. Então ainda é um... Por ser em Florianópolis, que não é tão uma cidade tão grande... É um ponto de encontro. É uma festa conhecida, o pessoal se conhece bastante. Então tem esse respeito. Simônia, nenhum carnaval de Salvador você conseguiu arrumar um namorado baiano, paulista, goiano? Ela ria, ela... Ah, uns namorados a gente sempre arruma, né? É, uns amigos. Eu sou suspeita por falar que eu adoro Salvador. Eu vou pra lá desde 2003. Então a minha paixão pelo axé começou em 2003. E eu fico muito feliz em isso estar aqui em Floripa, né? Que eu sempre gostei e adoro ter isso na minha cidade. Qual é a maior micareta do Brasil hoje, Guti? Hoje é o Carnatal. Carnatal? É, o Carnatal ele é um misto de micareta indoor com rua. Ele ainda tem uma grande parte dele acontece no meio da rua. É fantástico quando... Pra gente que tem aqui, às vezes, até as dificuldades de conseguir um lugar... A cidade se volta para o Carnatal. Isso é fato que a gente consulta lá. Que a gente faz aqui isolado, na passarela, fechada e tal. Lá não. Ela acontece no meio da rua. Mas é como se fosse passando pelo meio aqui do centro de Florianópolis. E o trio passando e as pessoas vendo de cima da... No meio do trio passa... Dos apartamentos... A gente tá no trio, é muito engraçado. Daqui a pouco passa com o cara no trio, assim, dá licença, ele pega com um pau. E vai lá, coloca o fio, vai passando o fio, tira o fio da cabeça. Foi uma oportunidade até de estar junto no trio elétrico do... Foi do Asa. Foi do Asa. Ivete, não lembro agora. E passando pelo meio da cidade inteira. E depois ele se volta para uma parte ao lado do estádio. Endoram, então, os camarotes. E é fantástico. Porque a gente vê as pessoas, ninguém criando problema. Todo mundo se divertindo das sacadas dos prédios. E como movimenta a economia, né? Não, os hotéis todos cheios. É um evento que, sem sombra de dúvida, é um sucesso.